E no meu curso de ações táticas em motopatrulhamento, o meu coordenador, saudoso Tenente Ávila, faleceu no momento em que ele foi comprar o óleo para as nossas motos. Os tralhas abordaram ele ali na... não sei se foi em Genovo ou Meia. Ele estava armado, tentou reagir. Os caras, infelizmente, mataram ele. Passaram por cima dele com a moto. Foi uma cena trágica. E esse cara, ele tinha sido meu aluno no curso do batalhão. E quando ele foi meu aluno, ele era o 02. E quando ele estava como meu coordenador, eu era o 02. E foi, assim, uma satisfação para mim muito grande porque no dia da instrução dele, o Coronel falou para mim, Costa, mete a porrada no 02, aperta ele. Irmão, na pista de luta eu moí ele. Quando ele veio como meu coordenador, ele falou, o 02, que ele falava assim, meio... O 02, você lembra da tentativa de homicídio que o senhor tentou contra a minha pessoa? Quando eu era o 02, o mundo não para de girar, 02. Agora, hoje, você é o 02 e eu sou o seu coordenador. Falei, cara, esse cara vai me matar, irmão. E ele era todo chucro, sabe? Falei, cara, o cara vai me matar na inaugural. Quando foi na inaugural, ele me pegou pela orelha assim, 02, oração do choqueano. Aí ficou um cara aqui rezando o Pai Nosso, outro Ave Maria, outro cantando música de Macumba, outro cantando pagode, outro cantando funk, eu gritando, oração do choqueano, oração do motociclista, eu cuspindo ele. Você treinou, né, 02? Meu Deus, é muito bom, não errou nada. Daqui a pouco eu volto aqui, aí saiu. E nós ficamos 15 dias no COI, um frio do cacete, irmão. Segundo os instrutores lá, no nosso dia da inaugural, nós pegamos 6 graus. E aí tomou um olhado, só de sunga, rastejando na lama com gelo, tomando choque, cheirando gás. Porra, tu imagina a loucura que é, né, irmão? Quando foi no terceiro dia, eu comecei a ter princípio de hipotemia. Meu corpo começou a se mexer sozinho e eu não tava aguentando de frio, gemendo pra caraca, e o meu canga 0,1. Falei, quase 0,1. Pô, mas que vai dar ruim. Eu tinha... Eu entrei pro curso com 11% de gordura. Então assim... Não tinha estoque de gordura. Não tinha estoque de gordura. Eu, meu irmão, o frio do cacete... O COI na Baía de Guanabara, ali, tem uma friaca, irmão, absurda. E o cara, eu vou sucumbir, vou sucumbir. Me sai, o coordenador. Viu como que eu tava... Tu vê como o cara é profissional, irmão. Ele parou tudo e falou assim, senhores, quem aqui acertou a oração na inaugural? Aí levantou a mão, eu e mais três, então eu vou permitir que vocês bebam do meu chocolate. Ele tava com uma caneca, bebendo chocolate quente, irmão. Ele me deu aquele chocolate. Foi o que salvou a minha vida no curso. E aí botou a gente pra pagar 50 completas. Quanto bebeu, já te... Na hora, irmão. Automaticamente já te colocou pra cima? Na hora, bicho. Sem sacanagem, irmão. Eu senti o chocolate indo até o dedo do pé, velho. Caraca. Meu irmão, a sensação de... Pô, tem nenhuma parada muito louca. Só quem teve sabe. O bagulho é muito doido. E aí eu falei, pô, esse cara não quer me prejudicar, o cara quer me ajudar. O cara viu. Ele não precisava fazer nada. Era só me deixar ali. Que eu ia sucumbir, cara. Devido ao frio, né? Automaticamente o meu corpo ia baixar, sabe? E aí quando aconteceu essa situação dele ser assassinado, eu falei, pô, mano. Queria tanto que esse cara tivesse a minha formatura, né, irmão? E eu sabia que ele tinha feito o curso de batedor na FAB. Que segundo informações, era o curso de batedor mais sugado que tem. Porque era um curso aproximadamente igual o Catem, em termos de suga. Eu falei, quer saber, mãe? Vai ser uma forma de homenagem a ele. Eu vou fazer... Vou buscar esse batedor lá na FAB. Aí comecei a correr atrás pra fazer o curso. Quando foi um belo dia, Tenente da Mata, hoje o Capitão da Mata, que era meu comandante, me ligou e falou, Pô, Costa, amanhã tem o TAF do batedor. Tu quer fazer? Eu falei, quero. Então bora que eu vou contigo. Eu falei, fechou. Chegamos lá, competimos umas vagas lá com os policiais. Eu tirei 10 no TAF, ele tirou 10 também. Tirei uma 10 na moto, ele tirou 10 também. Entramos junto pro curso. E aí banquei dois meses de curso lá na FAB. Dentro do SAR20, que é a Bahia de Marabara também. E com dignidade, pô, graças a Deus fiz irmãos lá. Tinha quatro PRF que fizeram o curso junto com a gente. Inclusive até o Trintinha. O Trintinha, que é um cara que tá me agulhando pra escrever um livro sobre a minha história. A gente vai até escrever um livro junto. E assim, cara, passei por lá. Falei isso no final. Antes de me formar, deixei claro pros caras que a minha missão ali era pessoal. Eu achava que eu tinha que fazer aquele curso de uma forma de agradecimento a ele. Porque se não fosse ele, não tinha me formado, nunca tem. E graças a Deus consegui concluir. E aí, depois de ter me formado batedor, sempre tive o sonho de fazer o SEGOUT, que é o Segurança Produção da Autoridade. Só que nunca consegui. Porque toda vez que saía a inscrição, alguém mais antigo do que eu ia e fazia. Porque é um curso que todo mundo quer fazer, né, cara? É um curso que abre portas. É um curso que te dá muito conhecimento. Ah, te dá muita oportunidade, né, cara? Exatamente. Falou a palavra certa, oportunidade. E eu sempre quis fazer, mas nunca consegui. E aí, abriu... É o que eu sempre falo para os meus alunos e para os meus amigos. A gente tem que estar sempre pronto, né, cara? Eu falo para os meus alunos, cara, você não precisa receber um convite para um campeonato para você treinar para estar pronto para lutar. Não, você tem que estar pronto o tempo todo, porque a hora que surgiu o convite, você já está pronto. Você não tem que ter tempo para se preparar. Você tem que estar preparado o tempo todo. É uma hashtag que eu sempre boto dos meus treinos lá, todo dia, dia, sempre dá tempo. Então, sempre dá tempo de você treinar. Se for prioridade, você vai conseguir fazer. E aí, a mesma coisa. Botaram no grupo lá do batalhão, ó. Tem três vagas aí para sargento. Só de sargento para cima que podia fazer. Três vagas aí de sargento para cima. O TAF é amanhã. E é TAF 2. E a gente que é de batalhão operacional, né, irmão? A gente tem pura obrigação de ficar aprovado em todos os TAFs que você vai fazer de curso. E se você é um camarada especializado e vai em algum batalhão fazer um TAF e é reprovado, no nosso ponto de vista, acaba sendo uma vergonha para o nosso batalhão. É. Então, camarada, o cara só bota a cara sabendo que vai ser aprovado. E eu, como estava pronto, fui. E na época de pandemia, chegamos lá, fizemos tudo o que tinha que fazer. Acabou que não teve o TAF. Só que nós já estávamos lá, fomos aprovados na dinâmica que teve. Consegui fazer o curso. Eu fiz na Polícia do Exército. Um curso sensacional. Que, pô, me abriu assim, abriu um leque. Por mais que eu sempre trabalhasse com segurança, né, cara? Nada melhor do que o conhecimento propriamente dito, né, cara? Porque uma coisa é você ter a experiência e outra coisa é você ter a teoria. É que quando você junta a teoria com a experiência, dá bom. E foi o que aconteceu, entendeu? Graças a Deus eu consegui concluir o curso. Aprendi muito lá com os camaradas do Exército. Fiz grandes irmãos também. Aprendi muito lá com os camaradas do Exército.